Quem disse que você não vai vencer? Quem disse não conhece o teu Deus? Pois quem disse que o melhor é você parar? Quem disse não conhece o teu Deus? Pois o teu Deus abriu o mar para o seu povo atravessar E lá do outro lado até enxuto puderam chegar E todos cantavam, dizendo bem alto Que só o Senhor, o grande eu sou, é Deus E todos cantavam, dizendo bem alto Que só o Senhor, o grande eu sou, é Deus Quem disse que você não vai vencer? Quem disse não conhece o teu Deus? Pois quem disse que o melhor é você parar? Quem disse não conhece o teu Deus? Pois o teu Deus derruba a muralha para o seu povo conquistar A terra que manda leite e mel E todos cantavam, dizendo bem alto Que só o Senhor, o grande eu sou, é Deus E todos cantavam, dizendo bem alto Que só o Senhor, o grande eu sou, é Deus E todos cantavam, dizendo bem alto Que só o Senhor, o grande eu sou, é Deus Para todos sempre, amém